E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, seguinte manos, vou fazer essa missão aqui ó, a garotinha do papai, que é aquela missão que o Michael, ele vai lá no iate, depois da dedurada aí do Jimmy, dizendo que a sua filha querida, a Tracy, estava ali envolvida com produtores de filmes, né, filmes calientes. Vocês estão ligados aí, quem jogou, tá ligado aí a respeito dessa missão. E o que que a gente vai fazer aqui, galera? Nós vamos tentar fazer essa missão, ouvir o que acontece nessa missão, uma vez que toda a água do jogo foi removida, beleza? Ah, sim, eu estou dando a minha melhor chance, vamos lá, vamos ter divertido, certo? Você não vai ter um telefone, mas está no seu rosto. Ah, vamos lá. Eu quero dizer, por que eu tenho que manter a sua mão por essa toda essa missão de crise de idade? Eu já fiz aquela missão que os caras, eles vão pelo duto ali, cerrando, né, cortando os dutos do laboratório. E essa daqui vai ser a segunda, dê seu like, comentou alguma coisa aí, compartilha, pra ajudar na divulgação. Eu desculpe, mas é verdade, eu quero dizer, according to her Life Invader page, ela está ficando com produtores, e por todos os caras que estão acontecendo. O que você está falando? Na verdade, tudo está acontecendo, está aí, ó, o Jimmy está falando que a filha dele está lá. Olha o navio, mano, está flutuando. Espera aí, vou cortar aqui. Olha isso, mano. Espera aí, espera aí. Já viu aí que... É dead, né, mano? Você pula na... Já daria, já daria... Já daria... Pai, não, stop! Vamos lá, o Jimmy está ali, ó. Caraca, mano, aí, está tudo sem água, velho. É o que não dá pra entender, velho. É porque o navio está flutuando, o yacht está flutuando ali, mano. Sei lá, será que ele faz parte... É... De construções... Era pra estar caído, né? De construções. Sabe aquelas construções que você não consegue remover? Tipo, um prédio, derrubar um prédio, etc. Mas está aí, galera. A princípio... Caraca, é fungo isso aqui, hein, mano? Olha isso. Por isso que eu morri. Mas enfim, galera, vamos tentar chegar lá. Olha o Jimmy ali me olhando. Pra ver como é que vai suceder, mano. Eu vou pular... Não, é só pular que eu vou falecer. Porque a gente chega lá agora, mano. Ó, seguinte... Eu vou usar essa opção aqui, ó. Tá aí, mano. Tudo sem água, velho. A gente chega ali por trás, né, ó. Vamos... Olha o navio flutuando, mano. Que coisa bizarra, mano. Olha lá. Tá vendo a musiquinha ali. Ele vai... Olha lá. Trace ali com os caras. E aí, mano? Ué? Não startou a missão? Caraca, tirou toda a água do jogo, mano. A gente tá num barco flutuante aqui, mano. Não é... Não é em Nárnia que tem um barco flutuante? Aquele filme lá de Nárnia. Aqui, ó. Olha o... O jet ski que os caras vão... Vão pular aqui, mano. Pera aí. Não tá startando a missão, mano. É, eu subo aqui e tá certo. Eu subo aqui... E vou até ali. Eu tô ligado que ele pega o rádio, dá na cabeça do maluco. Caraca, isso aqui tá todo lascado, esse barco, hein, mano. E aí? Como é que starta a missão? Aí, eu tô chegando... Eu tô chegando aqui e não tá dando nada. Opa, pera aí. Deu uma bica no cara. Desculpa, irmão. Ô, pera aí, caramba. Qual é, parceiro? Já era, já era. Um já era. Mano, eu vou tentar startar a missão aqui, galera, mas... Não sei, mano. Já era pra ter startado. Acho que só de subir aqui já... Já inicia a missão. Vamos ver o que aconteceu aqui, mano. Só tô achando engraçado esse barco flutuando aqui. Só porque não tem mais água, né, mano. Eu acho que eles fazem isso pra... Pro cara não tirar do lugar, tá ligado? Pra tentar tirar o barco do lugar. Mas é que isso, ele sobe aqui... Ai, ai, pera aí. Ah! Ó, seguinte. Depois que você falece muito, você consegue acelerar, né? Vocês estão ligados? Vamos ver daqui parte que vai... Provavelmente ali do iate, né, mano? Mas não starta. Não tem água, não starta a missão ali, velho. Na verdade, não dá procedimento, né? Não dá continuidade. Deixa carregar aqui e vamos ver. Bom, galera, eu tentei avançar aqui, mas não deu, irmão. Olha isso, cara. Tentei avançar novamente aqui e... Simplesmente a missão não procede. Depois que eles atacam, eles tentam fugir ali de jet ski, né? Mas é esse o resultado de tirar a água dessa missão. Engraçado que a missão do... Você invade o laboratório lá, ela procede, mano. Mesmo sem água, os caras conseguem ali e vai andando. E tá aí no canal, só dá uma olhada. Faz um tempinho até que eu postei. Mas é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Se quiser sugerir algum vídeo, deixa nos comentários. Até a próxima e fui! E aí Tchau, tchau.